E agora nós vamos falar de competição, o Mercedes-Benz Challenge fez o maior sucesso lá no Autódromo de Goiânia. Gente, lotado! E olha só como foi. O Mercedes-Benz Challenge proporcionou um grande espetáculo para os 36 mil pessoas que compareceram ao Autódromo de Goiânia e prestigiaram a quinta etapa da temporada 2018. Após quase 48 minutos de boas e intensas disputas, Felipe Toso e André Moraes Jr. foram os grandes vencedores das divisões CLA-AMG Cup e C250 Cup. Largando na pole position pela terceira vez consecutiva, Toso foi o dono da festa na CLA-AMG Cup. O catarinense mandou na corrida como o que e só não esteve na ponta durante a janela de pitstops. Quando a ordem da prova foi restabelecida, o piloto do carro, o Hashtag 57, serviu em uma vantagem segura para administrar a parte final e vencer com quase 9 segundos de vantagem para Roger Sandoval, que foi o segundo. Mais atrás, uma disputa de gente grande entre Adriano Rabelo e Raíjan Mascarello pela terceira posição, que atraiu a atenção do público. O Rabelo levando a melhor por menos de meio segundo. Raíjan, por sua vez, viu a quarta colocação lhe render a liderança no campeonato. Agora ele tem 70 pontos, apenas 2 à frente de Sandoval e a 4 de Betão Fonseca, que foi o quinto no geral e o vencedor na CLA-AMG Master Cup, classe que lidera com folga nos pontos. A C250 Cup também não decepcionou o público e teve uma batalha tripla pela vitória. No começo, foi a vez de Max Mohr liderar. Em seguida, Marcos Paioli, que fez a dupla com Beto Rossi, assumiu a liderança, até que a disputa com André Moraes Júnior, um toque, fez o rodar e cair para a oitava posição. Depois disso, André liderou tranquilamente para conquistar a vitória no geral. Já na Master, Mohr, que chegou em segundo no geral, ficou com o primeiro lugar após uma grande exibição, ficando à frente, por exemplo, do atual líder do campeonato, Peter Goodstall, que terminou a etapa em terceiro lugar. Enquanto isso, na disputa particular entre as lendas Paulo Gomes e Alencar Júnior, quem levou a melhor foi o Goiânia, que ficou em quarto, duas posições à frente de Paulão. Após a festa em Goiás, o Mercedes-Benz Challenge tira um intervalo de um pouco mais de um mês até a próxima corrida, que acontece em solo uruguaio, no circuito de Riveira. E até a próxima.